Como faço pra bloquear um saque rápido? Então, cara, assim, saque rápido é um saque comprido, tá? Só que aí o comprido tem comprido normal, que é só pra cima, tem o lateral, tem o invertido. Eu vou imaginar que é o trem-bala, aquele saque rápido, né, que vem aqui ou aqui, tá? E você até, você quase que respondeu a sua pergunta, porque é como bloquear um drive de direita, você faz o quê? Você tira a raquete lá pra trás e vai acelerando e vai raspando, certo? Ok? Um saque muito rápido, se você tira aqui a raquete aqui, na hora que você vai, ela já foi. Aí, como é que a gente faz? Exatamente o que você escreveu, a gente bloqueia esse tipo de saque. Imagina que o cara deu um drive rápido. O saque não tem tanta potência em termos de giro, mas ela tem velocidade. E muitas vezes também, além da velocidade, o cara coloca um pouquinho de giro pra cima, pra ela espirrar na hora que ela pinga na sua mesa. Então, quando você tira o backswing aqui, ou seja, a raquete pra trás, na hora que você vai, a bola já espirrou. Aí, você sempre tá meio travado. Você tá aqui nessa posição, a bola vem na direita, você não tira a raquete pra trás. Imagina que ele deu o saque aqui, comprido, ao invés de você fazer isso, você deixa aqui, ó. Daqui você dá um overdrive, né? É tipo um bloqueio, só que aí você tem que saber que efeito que vem, aí angula bem direitinho, depois você procura raspar um pouco. Então, vai daqui pra frente. Aí, no back, o shoto, geralmente é isso aqui, ó. Tá? Aí, quando vem um saque muito rápido, você não tira a raquete pra trás. Você já faz assim, ó. Que é o jeito que a gente bloqueia de back. Você não falou que é clássico nem caneta nada, mas assim, tanto faz ser clássico ou classineta, é a mesma coisa, tá? Entra assim dando um overdrivezinho, ou entra assim dando um overdrivezinho. Não tira a raquete muito pra trás, porque na hora que você tirar, a bola já veio. Não tira a raquete muito pra trás, porque na hora que você tirar, a bola já veio.